Muito bem você que está conectado no site do Anexo, hoje estamos no primeiro forró de cozinha desse ano com a galera do forró de cozinha que já está tocando e muita gente bacana curtindo esse domingo, uma coisa diferenciada aqui no Anexo Bem diferenciado o Anexo que as vezes tem banda de rock O forrózinho no domingo é legal, né? É, gostoso Mas você não está dançando hoje? É, nenhum cara chamou a gente para dançar Não, peraí então Mulherada bonita, estou esperando o homem chegar para dançar que é o que é a estratégia hoje no forró aqui Olha, é nessas horas que a gente se arrepende um pouco de não ter feito aquela aulinha de forró, né? Então a estratégia é, sei lá Clarear, clareou E o seu sorriso lindo me ganhou Clare Para você que não sabe, até no Japão se dança forró, não é verdade? É verdade O homem saber dançar é um diferencial mais, não é verdade? Com certeza, né? Ajuda a convidar o menino para dançar Tem que saber dançar? Ah, tem, né? Se ele dançar, ele deu bom para mais? É Dançar bem? É um dos requisitos Você ter, se ele não souber, vai ficar parado Qual que é a desvantagem de você não saber dançar? A desvantagem é que você chega no lugar, todo mundo dançando, você não sabe dançar Você fica meio encolhidinho no canto ali, né? Aí é difícil, né? A namorada sabe dançar? Sabe Aí que vai o problema Ela quer dançar e o Juan não sabe dançar O homem tem uma qualidade a mais, que as mulheres apreciam muito Então o homem que gosta de agradar as mulheres ou a mulher, porque às vezes ele gosta de agradar a esposa também Ele aprende a dançar, com certeza ele vai estar se comunicando melhor com as mulheres E fica uma relação muito interessante do homem e da mulher, né? Pode surgir amizade, pode surgir vários tipos de relacionamento, é bem bacana O que você está achando da iniciativa do Anexo? Trazer um corró para São José? A ideia é muito boa, eu gostei, bem diferenciado, gente bonita Ah, legal, né? A gente não tem muita opção aqui em São José, né? Quando eu abro uma opção dessa, aí fica só daí, né? Gotado, né? E o Anexo nunca desaponta, né? Sempre cheio de mulher bonita Olha, eu estou achando muito bom, porque em São José tem muitas pessoas que gostam de dançar Mas não tem muitos espaços, igual São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então eu acho que as pessoas que são donas de casas noturnas É que tem que tomar essa iniciativa para abrir os espaços E o Anexo teve uma excelente ideia de fazer esse forró uma vez por mês, né? Eu acho que tinha que ter até mais do que uma vez por mês Eu acho que é isso que o baile está precisando Resgatar mesmo a cultura do forró Trazer um ambiente que as pessoas possam praticar aquilo que aprende nas aulas Quem não faz aula também, que possa vir, curtir, aprender um pouquinho com quem está aqui dançando Eu acho que é muito importante O pessoal que não sabe dançar ainda, que quer aprender Procura uma academia de dança, procura uma aula de forró, de dança de salão E vem curtir com a gente A fim de ganhar convite para o Anexo, o que tem que fazer? Tem que entrar nos paparazzi, na coluna social E lá você ganha o seu convite As promoções realmente acontecem E hoje a gente está aí, curtindo uma festa maravilhosa Uma grande satisfação, porque dá oportunidade aos internautas Que, além de acompanhar o site, gostam de participar desses eventos do Anexo Então, para mim, é uma grande satisfação, além de participar, poder ganhar e poder estar aqui Nada melhor do que vir aqui, na faixa, zero, zero Galera, venha para o Anexo, venha para o Roseá E, ó, roda a PT! Uma pena, a última vez eu lhe fiz uma reivindicação Dizendo que tinha que ter mais vezes De dois em dois meses é muito pouco Tinha que ser pelo menos 15 anualmente Isso já está sendo conversado E a gente está... Em julho vai ter uma surpresa que a gente vai armar para vocês Depois a gente coloca aí no site A gente vai começar exatamente E assim, foi um projeto que deu super certo Uma união que deu super certo Nossa, eu estou muito feliz com a resposta do público, né? Porque era um medo E aí deu super certo, a casa cheia E hoje realmente foi recorde de público Então, assim, eu estou super feliz e agradeço a todo mundo, né? Ao pessoal que vem prestigiar a casa Que sem eles não aconteceria Parabéns, uma grande iniciativa A banda é excelente, muito legal O próximo forró é a saulinha de dança, já, hein? O próximo forró daqui uns três meses, você vai ver, ó Só vai dar eu aqui no mês Eu vou cobrar, hein?